Hoje foi divulgado nos Estados Unidos e acabou chegando aqui no Brasil também as primeiras notícias do filme de Venom, que será distribuído pela Sunny Pictures. O pessoal parece que está gostando da brincadeira, mas antes de eu colocar mais alguns comentários, saiba aí agora destes detalhes. Tom Hardy está pronto para pular da DC Comics para Marvel nos cinemas, é isso mesmo. Após dar vida ao vilão Bane em Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, o ator viverá Venom num spin-off de Homem-Aranha que a Sony está preparando. Recentemente indicado ao Oscar de ator coadjuvante pelo seu trabalho em O Regresso, Hardy será um jornalista frustrado, Ed Brooke, que acaba dando vida à criatura alienígena. Para comemorar a novidade, o estúdio divulgou essa foto que eu estou colocando aí no vídeo neste momento para vocês, do ator com uma camisa do personagem. Rubem Flecher, conhecido por dirigir a comédia Zumbilândia, deve ser o diretor do longa-metragem. As filmagens começam no segundo semestre deste ano de 2017 e olha só, já tem data de estreia, 5 de outubro do próximo ano, ou seja, de 2018. Animada com o tema, a Sony mantém no horizonte o plano de lançar o filme em conjunto com Sabre de Prata e Gata Negra, personagens que pertencem a esse mesmo universo. Até o momento que eu gravei esse vídeo, falta um pouquinho aí só, um mês, um mês e meio, para a estreia de Homem-Aranha de Volta ao Lar. Inclusive, eu estive lá na coletiva de imprensa, onde os amigos jornalistas receberam os atores do filme, então Holland foi o grande destaque. Quem não assistiu ainda essa coletiva, eu vou estar linkando aqui para vocês nesse momento. E a Sony parece que está gostando da brincadeira, né? E o ator é simplesmente fantástico, né? Se o diretor não fizer cagada, conseguir encaixar aí o teor exato com o Tom Hardy, que, olha, para mim, é um dos melhores atores em atividade aí. Principalmente quando o cara vai fazer um vilão, um cara fadão. E aqui não vai ser diferente, já que o Venom é uma espécie de um anti-herói. Há algum tempo atrás, já se falava a respeito desse filme do Venom. Não sabia se exatamente, né, se teria essa parceria com os estúdios Marvel, assim como eles fizeram com Spider-Man Homecoming. Ou se não teria, mas hoje foi divulgada dentro dessa mesma nota, que não vai ser trabalho dessa forma. Vai ser uma produção somente da Sony. E como eu falei para vocês, tomara que acertem a mão de verdade e nós possamos ter um filme mais do que interessante. Afinal de contas, um personagem merece. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve.